Música Continuem ligados aqui na Band, o programa do Deads está de volta! Música Oi gente, eu sou a Nina Rock e hoje eu estou na Cultura Inglesa. Para falar um pouquinho para vocês sobre os exames de Cambridge, que são a exclusividade da escola aqui em Uberlândia. Música Agora o professor Luiz vai contar um pouquinho para a gente sobre os exames de Cambridge. Estamos com as inscrições abertas até o dia 19 agora para os exames de Cambridge e até o dia 12 para o FCI, CIE e dia 19 para o CAT e PET. Os exames de Cambridge, que são reconhecidos por várias instituições internacionais, eles têm uma grande vantagem, que seria a data de validade. Estes exames duram para sempre, esta é uma grande vantagem. Música Gente, estou aqui com os alunos da Cultura Inglesa, o Felipe e a Sara, e eles vão me contar um pouquinho por que eles escolheram a Cultura Inglesa para estudar. O exame de Cambridge, o que eu vou fazer é o FCI, que é o primeiro exame, e ele abre portas para as universidades britânicas. Como eu já havia feito intercâmbio antigamente, resolvi agora aprimorar para o meu ensino superior nesse caso. Legal. Sara, por que você escolheu a Cultura Inglesa para estudar a língua inglesa, o inglês? Eu escolhi a Cultura porque aqui eles me proporcionam uma aula bem dinâmica, eu não fico presa a uma aula expositiva, bem maçante. E a questão do FCI, eu vejo o FCI como uma forma de crescimento pessoal também, não só porque é um diploma, mas também porque eu expondo meu horizonte cultural e intelectual. E eu queria agradecer a Dar Cabeleireiros do Center Shopping, a Santa Flor, a Melissa, a Provanza e a Cultura Inglesa. Não se esqueçam do WhatsApp da Algar Telecom, 034-9970-0305. Beijos e até a próxima! Aqui na Lazertour você encontra várias opções de viagens com preços incríveis para você e toda a sua família. Passear na movimentada Times Square em Nova York. Curtir uma bela praia no Caribe. Ou até mesmo esquiar na neve. Curtir um final de semana na Cidade Maravilhosa. Registrar dias incríveis em Paris. Na Lazertour você encontra essas e muitas outras opções. Ligue agora e compre já seu pacote.